Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu quero dar dica de como trocar zíper de calça jeans ou de bermuda ou saia. Ou você prefere ficar com aquele zíper estragado, descendo e você prende com aquela argolinha de chaveiro? Para quem não me conhece, eu sou Lia Andrade, você está no canal Lirou Bom, estou sempre dando dicas de como ajustar, consertar, alargar, apertar, acostumizar, transformar. Então, e você? Você já é inscrito no canal? Não é inscrito ainda? Ah, se inscreve no canal, deixe um like e compartilhe com as outras pessoas. Vamos dividir conhecimento, vamos ajudar o próximo a resolver esse probleminha tão simples para alguns e tão complicado para outros. Bora para mais um vídeo! Então, gente, eu vou tirar o zíper dessa calça. Observa que esse zíper, ele está meio afastado e está cheio de ondas também. Isso dificulta no corpo abrir e fechar. É uma calça infantil, então dificulta. Aqui fora do corpo, ela está fácil de descer e subir. Mas por quê? Porque esse zíper, ele foi colocado muito afastado. Olha bem, tanto de um lado quanto do outro. Olha, a gente não é fazendo propaganda não, mas eu prefiro zíper corrente, da marca corrente. Então, vamos lá. Eu vou tirar o zíper e vou mostrar como fazer, né? De uma maneira. E é universal, gente. Mas vou mostrar do meu jeito. Repara que tem essa mosquinha. Eu vou desmanchar com cuidado. A gente tem que desmanchar quando for trocar um zíper, certo? Eu vou soltar esse pedaço e esse. Vou soltar essa linha. Vou soltar também esse pês ponto redondo aqui, tá vendo? Que faz a curvinha. E o que segura o zíper, que não é o redondo. O redondo está fora. Agora, que segura o zíper é outro. E vou parar aqui. Então, vou descosturar até aqui. E esse paninho também vai soltar. Essa braguilha vai soltar. Então, vocês vão ver. Então, observa que eu desmanchei. Eu estava assim. Olha aí. Foi que eu desmanchei. Estou mostrando, gente, porque tem muitos iniciantes aí que não sabem ainda. É muito importante saber trocar um zíper de forma profissional, universal. Olha só. O pês ponto aqui eu não desmanchei. Tá vendo que o pês ponto é mais na beirada que na calça. Aqui eu não tirei o paninho. Esse outro que é duplo. Tirei, certo? Braguilha. Então, o zíper é enorme, mas é só cortar, certo? Gente, eu já fiz um outro vídeo mostrando como colocar zíper também, calcetinhos. Não acho que ficou imagem boa. E teve gente que me pediu para repetir. Eu estou repetindo a pedido de algumas pessoas, certo? Então, vamos lá. Está aqui o zíper. Vamos ver como coloca, então. Está aberto aqui. Desmanchei. Você vai deitar com o zíper. Já que o zíper é grande, então eu vou deixar sobrando na parte de cima do zíper. Olha aqui. Olha aqui aonde que vai ficar. Desse jeito. Aonde que eu vou costurar? É aqui. Esse aqui. Essa é a posição que vai a costura. Estou fazendo bem devagar. Para a pessoa entender. Está assim, olha. Está vendo que o zíper está deitado? A cara dele está para baixo. No tecido. Para fazer isso. Primeiro vai costurar, depois faz isso. Vamos ver como que está o encontro aqui dos lados aqui. Aonde... Olha. Se eu faço isso... Agora, se eu deixo, fica separado. Então, trago mais para dentro da costura. Já vi que vai dar certo. Então, agora eu já posso costurar. Outro detalhe importante. Olha onde está esse ferrinho. Olha aqui. Observe que ele tem que estar acima dessa curvinha. Porque na hora que eu fizer isso aqui. Depois que estiver costurado. E fizer isso aqui, vai ter cuidado para a agulha, na hora que estiver costurando aqui, não pegar nesse ferrinho. Então, olha. Então, tem que ver a direção que ele está. Certo? Se quiser trocar o pé, né? Da máquina aqui, o pézinho, o calcador e colocar aquele de zíper, seria bom também. Para ficar com a costura mais junta. Mas se ficar muito junto também, não é legal, né? Porque o carrinho vai pegar e pode estragar. Então, vamos lá. Vamos costurar. Está costurado, né? Olha aí. Faz isso. Vamos dar o pês-ponto. Mas, para dar o pês-ponto, você tem que levantar esse tecido para cima, ó. Esse aqui, ó. Levanta para cima. E se deixar para baixo, na hora que costurar, vai pegar. Se você deixar os dois assim para baixo, quando for fazer a curva aqui, e você for pregar o outro lado de cá, e aqui vai estar preso. Aqui vai estar preso. Como é que você vai pregar esse lado? Então, ele não tem que estar separado. Ó, meninas, não vão esquecer, hein? Aí, ó. Está aqui. Agora, eu vou seguir a marquinha antiga. Olha se o tecido embaixo não está emboladinho. Estou fazendo devagar, gente. Com esse serviço aqui, eu sigo super rápido, viu? Olha como está ficando aqui. Olha que coisa linda. Preso. 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 Agora, eu vou pregar o outro lado, mas antes, eu vou pregar a braguilha assim, com esse lado fechado para baixo. Pronto. Vamos, vamos ver. Está vendo? Tem que estar na mesma direção. Manda a brasa. Então, meu povo lindo, vocês estão entendendo? Deixa aí no comentário. A imagem está boa. Diz aí para mim, escreve aí, imagem está boa. Então, está preso. Agora, esse outro lado. Mede um lado com o outro, ó. E coloca um alfinete. Depois, você faz de olho fechado. Ah, não. Não dá para fazer de olho fechado, não, né, gente? Costura a mão. Eu já costurei esse dedão. Mas doeu. Uma máquina de duas agulhas doeu. Observa que eu passei a costura. Agora, eu vou fechar a aberturinha da braguilha. Agora, eu vou fechar a aberta aqui. Vou juntar com certos paninhos aqui por baixo. Dá um retrocesso. Sobe um pouquinho. Gira com a mão o volante da máquina. Olha aí. Então, eu costurei. Peguei daqui. Subi. Agora, eu vou descer. Mas estou girando com a mão. Vou retornar. Olha. Está vendo, gente? Aqui tinha uma costurinha com a de aberturilha. Posso fazer a travessada também. Olha por baixo. O paninho. Então, eu tenho que prender esse tecido. Com essa tal costurinha que eu vou fazer agora. Vou fazer diferente do que estava aqui. Posso diminuir o ponto da máquina. E fazer girando o volante. Porque é um espaço tão pequeno. Agora, eu vou finalizar pregando o cos. Gente, e o vídeo de domingo, né? Vai domingo. Próximo vídeo. Não percam. Porque ele vai ser um vídeo excelente. Não que esse aqui não seja. Não vou adiantar. Vou deixar vocês assistirem. Então, olha aqui. Como que está ficando o meu serviço. Eu vou te falar, gente. Eu gosto do que eu faço. Olha aí. Eu valorizo o que eu faço, sim. Valorizo porque é muito importante a gente procurar fazer direitinho. O que eu vou fazer agora? Eu desci, né? O carrinho. Agora, eu posso cortar. O que agora eu tenho certeza. Na hora de pregar o cos. O restante do cos. Olha aqui certinho, tá vendo? É só passar devagar aqui. Rodando o volante com a mão. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar esse lado. Antes de sobrar zíper. Do que colocar um zíper muito pequeno. De qualquer maneira. Agora, vamos pregar o cos. Colocando dentro. Tudo bonitinho. Tudo certinho. Como estava antes. O original. Seguindo a marca. Um serviço desse. Caprichado assim. Você conquista o cliente. Ele volta. E você tem também. Quando você faz serviço caprichado. Você tem só clientes bons. Porque um vai passando para o outro. Vai falando de você para o outro. Aonde você pode cobrar. Até mais caro. Porque o cliente não vai querer te perder. Aí quando for pregar o outro lado do cos. Mede certinho. Porque tem que estar na mesma altura. Então não ficar diferente do outro. Então joga tudo para dentro. Olha por baixo se está certinho. Se não está cuspindo. Eu estou acostumada com esse tipo de serviço. Então eu acho ele tão simples. Tão fácil. Tão rápido. Você que não tem o costume. Não tem. Olha. Vamos devagar aí. Vamos devagar. Vamos sentindo aqui. Procura colocar a linha da mesma cor. Mesmo pesponto. Mesmo tamanho. Pesponto. Olha por baixo se está legal. Está tudo lindo. Maravilhoso. Vamos medir. Fala sério. Ficou show de bola ou não ficou? Fala sério. Olha aqui. Certinho. Tudo lindo. Maravilhoso. Olha aí. E esse zíper é dos bons, gente. Ó. Está aqui. Olha dentro. Gente, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe. Ajuda outras pessoas. Vamos ajudar um ao outro. Isso aqui é um serviço que a pessoa faz. Ganhe o seu dinheiro. Está vendo? Ganha não, né, gente? Faça o seu dinheiro. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e Ele quer. Deus abençoe a todos vocês. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto